Seu pepeiro me deixa bolado, é o meu misturado com o bebê No seu bolo, me bolo, me bolo, até uma casinha só ter Ô meu lindo, vai lá de baixo, desta sua sonha, meu bebê Quando roda a nova família, fazendo futebol Meu Deus, esse seu leenco, vocês, parece que vem Ou será que o jogo de jogo, que fica no colo do meu Eu só sei que o som do batuque, é o que eu sei É o que eu sei